Olá, olha o que eu comprei para testar o aparador de pelo da Philips ou maquininha de cortar cabelo multifuncional, tem manual aqui, mostrando como que, as maneiras de usar o aparador de pelo da Philips olha que legal, achei interessante que ela é bem compacta, olha, bem pequenininho, compacta, boa para colocar dentro da necessaire para viajar, é muito legal, olha, vários pentes, aqui tem 2, 4, tem esse para tirar pelo do nariz, este modelo do aparador de pelos, MG3711-15, multibrow e volt, 6 em 1, e é o aparador de pelo mais vendido da Philips, opa, já veio já com carregado o galo, ah, e tem a base aqui, para deixar ela, deixar a maquininha, deixar o aparador de pelo, maquininha, né, ótimo para deixar no banheiro, em pé, segundo o fabricante, você pode usá-la direto durante 1 hora, sem precisar de fazer recarga, ó, dá aqui, ó, na caixa, 60 minutos, ó, vou fazer o teste, vou fazer minha barba, beleza? Então, bora lá, vamos testar, aqui é um aparador de pelos, ou maquininha, né, de cortar cabelo, ela é de uso caseiro, sabe, não é para uso profissional, até porque a bateria dela não dura tanto tempo assim, para você cortar, por exemplo, o cabelo o dia inteiro, eu vou começar a fazer a barba aqui, não vou ficar olhando direto na câmera que eu estou filmando, porque tem um espelho aqui atrás, aí eu vou ficar olhando o espelho para ver como que eu estou fazendo aqui o corte, beleza? Eu gosto de tirar esse excesso de pelo que fica aqui, ó, nos lábios, eu sempre uso a maquininha, para fazer aparar aqui, ó, encaixar, ó, só pegar essa parte, enfia aqui, ó, pronto, encaixou, eu gosto de baixar aqui também, fazer um degradêzinho aqui, vou tirar bastante pelo aqui, minha barba está muito grande, vou dar uma boa parada nela, uma coisa também que eu gosto de fazer, é que, quando tem muita gente que faz barba, e fica essa marca muito forte aqui embaixo, aí o que eu faço, eu pego um pente menor, e um pouquinho debaixo, eu faço debaixo aqui, para não ficar muito marcado aqui, ela volta aqui, com o páscoa que eu não disse, e aí é fácil de você manusear ela para cima, e uma pinha que vai dar cadeiro, ela vai cortar mais, então você limpar também, ó, antes que eu fiz o olhinho de vilete, não é, vamos manusear de barbear, só para vocês usarem a sua máquina, ó, como a lâmina encoltei, ó, como a lâmina encoltei, é, é a diferença aqui, tem que encaixar a lâmina, é a zona só, a zero, ó, é a diferença, lado de cá, e o lado de cá, ó, agora eu vou tentar mostrar, como que usa na orelha aqui, beleza? Encaixar aqui, encaixou, a gente vai ficando velho, pensa nascer pelos dentro da orelha e dentro do nariz, e fora da orelha também, eu não sei para que, né, tanto pelo nascendo assim dentro da orelha, e dentro do nariz, quando você vai ficando velho, não sei mais fazer o que, né, é a natureza. Ah, que legal, essa parte aqui, ó, deixa eu virar aqui, para focar aqui, tá, a câmera, a parte, essa parte desse adaptador, aqui dentro fica girando, aí você sente puxando os pelos, sabe, cortando os pelos, eu tenho de lâminazinha aqui, ó, e aí ela vai girando e vai cortando o pelo de dentro do nariz, e de dentro da orelha, é, muito legal, você coloca, você sente ela pegando os pelos, vai cortando, a gente limpa aqui pelo nariz, aí você coloca na orelha, ó, a orelha também, a gente vai sentindo o pelo cortando, é, legal, é, funciona, dá para ver na câmera aqui direito, não dá para ver, mas funciona assim, ficar com o nariz no empinho, né, ficar com um monte de pelo saindo pelo nariz, não dá, é muito feio, o homem tem que, né, o homem se cuidar também, pô, ó, quando tem pelo de fora, aí eu pego também a lâmina, eu vou passando o pelo assim, ó, pego a zero, vou passando na orelha, tirar todos os pelos que ficam lá de fora, aqui, ó, faço aqui, essa parte aqui também, que fica muito pelo, isso não nasce muito pelo também, agora eu vou passar no peitoral, você vê como que é, o aparador de pelos, consegue aparar também, toda a área do corpo, beleza? Mas eu também gosto de pegar o pente maior, e também dá uma parada nos pelos das axilas, beleza? Eu não tiro tudo, todo o pelo, mas ele dá uma parada também, também dá para que ele tenha acesso, também eu acho que fica muito feio também, uma paradinha, tá vendo? Aqui é esse, também tem gente que gosta de aparar os pelos do peito, você passa na zero aqui, vai lá, dá para fazer o corpo inteiro, você tem que ter um pouco de paciência, né? Então, nem todo homem gosta de se depilar, né? Tirar todo o pelo do corpo, mas eu estou mostrando aqui, só para ver que ela funciona, também, ó, para você usar para depilar. Esse modelo da Philips aqui, Multidrow, a lâmina dela não fica cega, então, é o melhor custo-benefício. Agora eu vou mostrar bastante como que ela funciona, né? Olha, esse aparador de pelo é muito bom, eu gostei, porque eu só vou usar, utilizá-lo ele para em casa mesmo, não é para uso profissional, então, ele atende as minhas necessidades. Eu vou deixar no link, o aparador de pelo da Philips, na descrição do vídeo, caso você queira adquirir, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço e até mais! Tchau! Uma coisa importante, e eu acabei deixando de falar, o que vai fazer o seu aparador de pelo, ou a sua maquininha de corta-cabelo, funcionar por muito tempo, é a manutenção. Assim que você utilizá-lo, ou utilizá-la, você pega o pincelzinho, que vem no kit, e tira todo o excesso de pelo, e aqui dentro também, muitos pelos aqui dentro, você pega o pincelzinho, e tira todos os pelos aqui dentro, para o bom funcionamento, beleza?